Música E ai galera, mais um vídeo para o canal, hoje tem umas 14 curiosidades sobre o personagem Vegeta Então chega de enrolar e vamos para elas Música Vegeta é 5 anos mais velho que Goku Ele tem apenas 1 metro e 65 Ele foi feito assim para parecer menor e menos ameaçador que o seu parceiro Nappa Ele morre de medo de montanha russa Originalmente o planeta Vegeta não tinha o nome do guerreiro Antes dos Saiyajins, seu nome era Planeta Planta Vegeta compra todos os brinquedos que seu filho Trunks pede O cabelo de Vegeta nunca cresce Segundo ele mesmo, o cabelo de um Saiyajin puro não muda desde o dia de seu nascimento No início de Dragon Ball Z, Vegeta tinha o cabelo vermelho escuro Mas mais tarde na série, veio a se tornar preto, como deveria ser por causa de sua raça Mas em Dragon Ball Z Kai, esse erro foi corrigido E Vegeta é mostrado com o cabelo preto do início ao fim Ele tem pavor de vermes Como é demonstrado quando ele e Goku entram no corpo de Buu Curiosamente toda a família de Vegeta e Goku são rivais Rei Vegeta e Bardock Buma e Chichi Goten e Trunks Vegeta Jr. e Goku Jr. Ele já foi controlado duas vezes Uma por Babi-G e outra por Baby Sendo que por Babi-G ele deixou-se ser controlado Conseguiu alcançar o estado Super Saiyajin 4 Com a ajuda da sua esposa Buma Pulando assim, o Super Saiyajin 3 E no filme Dragon Ball Z A Ressurreição de F E no anime Dragon Ball Super Ele conseguiu se transformar em Super Saiyajin Deus Vegeta tem um irmão chamado Darbo Que foi apresentado no OVA O Retorno de Goku e seus amigos Excitado em Dragon Ball Z A Batalha dos Deuses Então, essas foram as 14 curiosidades Sobre o personagem Vegeta Espero que você tenha gostado Comente aí embaixo o que você achou Comente aí embaixo também o próximo tema Para as 14 curiosidades Valeu E até a Próxima Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON